E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Band! É pessoal, é sexta-feira, hein? Bora pra localização do Xur? Bora! Oi, é sexta-feira? Bota pra atorar! Vamos lá em abrir navegador. Vamos em Nesso. Lá pra arriba. E aqui é? Tuba do observador. Bora! É claro. Opa, bora lá. Vamos. Ihuuu! O meu capacete tem uma caixa de som, ó. Os dois lados. Opa, ele tem uma moto aqui, hein? Vamos lá. E aí Xur, beleza? Então, vamos na lança de Graviton. Fuzil de pulso. Bacana, hein? Ó. Vamos ver aqui a outra. Cumpridora de promessa. Bacana. Essa aqui é pra quem? É pro caçador, mano. Caçador do caramba. Essa aqui é pro titã, hein? Vamos lá ver o que é. Ursa Furiosa. Caramba! Suco dessa ursa aí. Cê é louca, poeira. Botas de... Botas da Luna Facção. Show! Ah, que eu pego? Eu não tenho, né? Vamos pegar. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui para nós. A nossa cifra, né? Mas... Eu ainda não gastei a mim, então não dava pra pegar. Sabia, não? É isso aí, pessoal. Tá os equipamentos exóticos do Xur dessa semana, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro. E aí